Para você ter uma ideia do que está acontecendo nos países, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Japão, México, Nova Zelândia, Peru, Rússia, Espanha, Suécia, Ucrânia, Reino Unido e até no Vaticano eles reconhecem a presença de ETs. Há um ótimo livro para ler sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre o aspecto do Vaticano. É um livro inovador, de Tom Murray e Chris Putman. Acho que Chuck fez o prefácio. E é simplesmente incrível o dia da divulgação que essas coisas vão acontecer. Pense nisso. Pense nisso. O darwinismo configura isso como um engano. Porém, quando essa coisa acontecer, eu coloquei isso na minha trilogia Lefelina, que vai ser algo que vai enganar até os escolhidos, poderia. É uma coisa sem precedente que está para vir sobre a história. Se nós vamos ser arrebatados primeiro, eu não sei. Mas nós estamos imaginando que essas coisas que vão acontecer são coisas como nunca vimos antes na história. Porém, nós estamos vendo em tempo real essas coisas se formarem. É como uma onda de um grande tsunami que não vai parar tão cedo. Mas o que o darwinismo faz é tentar tirar isso, truncar esse assunto e desacreditar por completo o cristianismo. É isso que o darwinismo tenta fazer agora. Ele tenta tirar o paradigma. Porque o paradigma é de Darwin como um problema. Porque mesmo quando o Ben Stein, em seu filme, ele senta com o Richard Dawkins, pelo jeito, e eles começam a falar de várias coisas sobre esse assunto, é um assunto que o Richard Dawkins começa a dizer Olha, veja, primeiro veio a primeira molécula, a autorreplicante, e dadadá, dadadá. Ninguém mais do que é um tipo de gente do que ele sabe falar. Ele fala dessas coisas como se isso fosse uma história. Bem, mas vai acontecer de uma forma que, de milhões de anos atrás, em uma galáxia muito distante, vieram esses primeiros seres elevados. Então, eles tiveram que chegar a um ponto muito alto da evolução, e eles criaram a vida em seguida. E depois veio a galáxias. Veja, eles tentam... Quem é que viu o filme Prometeu? Há dois anos atrás. Um punhado de gente viu esse filme. Esse filme traz exatamente essa ideia de que acreditamos de que o Deus Altíssimo falou e trouxe a existência, como João diz, no capítulo 1, que Jesus falou e tudo criou. E tudo foi feito por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos disso. Nós acreditamos que tudo que veio a existir foi criado por Deus. Mas acontece que eles estão tendo uma ideia diferente. É o Darkens. Ele está procurando, de alguma forma, criar uma ideia de uma raça alienígena que teria criado a humanidade. E que as religiões, de certa forma, estariam caminhando para ela. Esse paradigma que nós estamos falando, eles querem imediatamente reverter toda a ideia do cristianismo. Você agora não ouvirá falar de Deus, mas você vai ouvir falar de um cara que... Oh, meu Deus! Até os eleitos podem ser salvos, poderiam ser ganhados. O que está vindo sobre a Terra, então, no meu entendimento, é algo muito, muito estranho. E eu vou mostrar a entrevista de um motorista que ele estava dirigindo no Pacific Coast Highway, em Los Angeles. E ele viveu aqui, mais ou menos, 40 anos nesse lugar. Mas ele começou a ouvir algo estranho, sem que ele soubesse o que estava acontecendo na verdade. Eu escrevi isso no meu livro. O nome desse cara é Jeff. Ouça a entrevista. Olá, Jeff. Tudo bem? Você está dirigindo no seu carro, no seu caminhão. Então, conte para nós o que estava acontecendo. Você é um homem que já viaja há muitos anos. O que você viu de estranho? Conte para nós. Eu até escrevi isso no livro, que você teve uma visão de um OVNI. Ok, é. Legal, é isso aí. É uma história longa, mas eu vou encurtar ela. Numa quinta-feira, eu tinha 58 anos, e eu estou pronto para desenvolver um bom relacionamento. E eu estava com a luz do caminhão acesa, e eu estava andando normal. E quando eu olhei para cima, e eu vi várias coisas, seis coisas, e eles estavam voando e flutuando, estavam numa cor laranja e numa cor vermelha. E eu estava bem acima de mim. E foi uma alegria, uma alegria muito grande que eu senti, de uma coisa abóbora, vermelha. E assim que eu estava vendo isso, não foi suficiente. Então, essas coisas foram indo para o espaço, e eu observei o litoral. E era mais ou menos uma e meia da manhã. Ok. Eu vou direto ao assunto. Eu conversei com esse cara, ele acredita em OVNIs agora. Agora ele é um crente que acredita em OVNIs. Por quê? Porque ele viu três embarcações na costa oeste, a uma hora da manhã, espalhadas ao norte. Apenas subiu direto, e ele viu isso. Ele me mostrou a foto no celular, que ele acredita que agora é um modelo para ele, é um paradigma, é uma apresentação dessa coisa sobrenatural, que mudou o entendimento dele. Agora ele é um crente. Por quê? Porque ele viu isso. Ele viu uma nave, mais ou menos, a duas milhas. E ele acreditou nisso. E o que está acontecendo é que vai acontecer, na minha opinião, haverá algum tipo de evento cataclísmico no Oriente Médio. Alguém vai usar uma bomba nuclear, alguma coisa que vai causar o maior medo coletivo que o mundo já viu. E nós sabemos que todos estamos conectados, como Fukushima aconteceu, nós podemos ver em tempo real o que está acontecendo. E algo assim vai acontecer. Os satélites vão comunicar. Quando um Anunnaki, uma criatura maior que seja, ele vai se apresentar à humanidade, coletivamente. E todos vão experimentar. E eles vão aparecer. Eles vão aparecer e vão nos dizer que foram os nossos progenitores, que eles criaram toda a vida neste planeta, que eles criaram a religião do mundo e eles começaram a civilização. Agora, neste momento crítico da história humana, estamos de volta para conduzir a humanidade, dirá esses alienígenas, em tempo de paz, prosperidade, conhecimento. E a propósito, temos um pequeno upgrade de DNA para vocês, seres humanos. O que vocês precisam fazer é pegar esse chip e atualizar seu DNA para que em cinco minutos você fique sem doença. Em Gênesis 3, 15, é uma conexão alien, porque fala da inimizade entre a mulher e a inimizade da semente da serpente. Isso, é uma guerra de sementes. O que está acontecendo? É exatamente isso. Há uma segunda incursão. É o primeiro século da história bíblica. O historiador judeu, Flávio José, ouça o que ele diz sobre os anjos de Deus, que acompanharam mulheres e geraram filhos, que provaram ser injustos e desprezados. Ele diz que esses filhos gerados pelos anjos, eles começaram a cometer vários pecados, eles mataram todos os habitantes e eles deixaram uma raça de corpos, uma raça de gigantes e corpos grandes e eles estavam completamente diferentes dos outros homens. Eles eram surpreendentemente terríveis. Eles eram chamados de nefilins. homens muito diferentes dos homens que nós conhecemos, homens gigantes. E a partir daí continua Josépos. Ele fala sobre a lança longa. Geralmente é uma introdução de dez minutos do slide que fala de uma lança do gigante, mas ele está falando sobre a alegada lança que perforou o lado de Cristo. Esta é uma arma oculta. Esta era um nicho, um objeto que Hitler, quando foi para a Áustria. A primeira coisa que ele fez foi pegar a lança. Ele quis pegar a lança. Estarão nos dizendo que Hitler recebeu um convite de seu chefe. E ouça. Uma das coisas que eu disse antes de sair. Chris, você tem que escrever tudo o que eu vou dizer sobre o conhecimento que eu vou te dar. É um romance. Sim, certo. Então, o meu mestre me disse que ia escrever um romance. Nenhum problema. Então, ninguém vai acreditar, certo? Dizem que os filhos dos nefilins estão na posse da esfera e eles estão esperando para que o anticristo venha. É realmente isso? Eles sabem disso? Sim, eles sabem. Provavelmente ele escreveu cinco ou dez. Apenas para ter certeza. Você acredita que ele está no planeta agora? Sim, o seu chefe alguma vez mencionou uma linha do tempo onde começaremos a ver algumas das coisas que nos falou que estamos começando a acontecer agora? Na sua opinião, estamos nessa janela de tempo? O meu chefe me disse que não viveria para ver isso. é... Veja, esse é um testemunho deste homem que ele fala que o chefe dele, um ser espiritual, estaria direcionando o contato às experiências humanas nessa terra. Pelo que nós temos realmente no campo do conhecimento, nós devemos nos importar com um cara desse? O que ele está dizendo de um outro lado? ou seja, ele está do outro lado e ele já sabe que coisas vão acontecer na terra. Ele sabe que o anticristo vai vir. Essas são pessoas ligadas ao ocultismo. Deixe-me contar uma história rápida, porque eu tenho dez minutos e eu estou indo muito bem. Da mesma forma, eu era pastor músico em uma igreja no sul da Califórnia, lá em Malibu. Mas não existia mais do que três mil pessoas que eu costumava ir naquele culto, naquela igreja que eu ia. E havia muita salvação por semana, muito, muito avivamento, muita coisa acontecendo, nós estávamos aprendendo a adorar a Deus e foi ótimo, realmente ótimo. como um líder de louvor, eu cheguei à igreja antes de qualquer outra pessoa, subo ao comando do diretor musical, tenho que abrir as portas, depois ligar o ar-condicionado, o som, babababá, essas coisas que nós fazemos e preparamos. E eu fui para o parque da igreja, do lado de fora, do carro, e eu saí, parece que eu estava um pouco com sono, e na minha frente, na calçada, era como se houvesse uma longa passagem coberta para passar na igreja e no meio daquela passagem de concreto tinha um círculo com um pentagrama com duas velas ainda acesas e seis meses depois, lá em Malibu, passou mais ou menos oito meses, um pastor de 49 anos ele morreu de um ataque fulminante. Dois anos após, pastores sem não morreram aos 53 anos. Ou algo assim, eles sabem a quem servem essas pessoas e nós precisamos acordar e começar a colocar nossa armadura todos os dias na guerra porque estamos de pétia aqui. E eu desafio vocês, sabem, eu não deixo bobagem pegar a minha vida, eu quero vestir armadura. Quantos vão vestir armadura? Levante a mão. Ok. É o primeiro problema que nós temos que resolver. Paulo nos disse para vestir armadura de Deus, pessoal, a hora é agora e realmente é muito tarde para algumas pessoas que estão se manifestando de uma maneira que eu nunca vi lá no Oriente Médio implodindo o ebola, olhe para o ebola, olhe para o ebola, dizem eles. Enquanto isso, a 13 quilômetros de distância, atividade vulcânia em Bagdá, Fukushima, trilhões de dólares que estamos em dívida, eles estão empurrando essas informações para nós, para nos desviar. estão brincando e muitas pessoas estão brincando, vistam a armadura de Deus todos os dias, não brinque com as coisas de Deus e diga, Senhor, usa-me. Não sei o que vai acontecer, Senhor, mas usa-me. Eu não posso deixar de enfatizar que o rei está chegando, não temos ideia de quando ele vai vir, mas vamos eliminando neste interim, como nos últimos minutos de um jogo de futebol. Não estamos pensando nas outras coisas, nós estamos pensando como eu pego essa bola, atravesso a linha do gol e eu faço um gol. A mesma coisa, nós temos que pensar em ganhar almas para Jesus. Como vamos fazer isso? Todas as coisas que a nova era está ensinando, alienígenas no canal do History Channel, todas essas coisas, eu fico pensando, eu preciso me revestir da armadura de Deus para lutar e neutralizar o absurdo que a TV passa. Nós precisamos, nessa noite, Jay-Z C, ele é um grande homem que ele fala sobre o Deuteronômio e espíritos familiares. Estão acontecendo, nós vamos orar. Depois você verá o que está acontecendo, literalmente, pessoas possuídas por entidades demoníacas. E ela diz, nós não vamos sair daqui e você diz, em nome de Jesus, vocês vão sair, espíritos malignos. Qualquer um de nós temos o poder de em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro que está sobre nós, repreendemos o poder das trevas. Veja J.C. Kinai Channel. Ela é uma mulher que fala sobre os espíritos alienígenas. No conceito, é fala dessa mulher, de livre. no conceito de livre-arbítrio que em um tempo todo um planeta inteiro ficou espaçando e alguma coisa está vindo da civilização desses seres maiores para começar a plantar e colher as pessoas que eles vão manter. Eles vão ajudar a sair daqui. Eles, os alienígenas, eles os implantam e eles os retiram. Através disso, eles sabem, eles sabem os que seguem eles. há um enorme esforço enorme para salvar muitos seres em uma época chamada intervenção divina. E a intervenção divina é colher de qualquer planeta ou organizar para ambos os países uma oração a Deus sob um nome diferente qual um ganha e com quem perde. Não, não, não. Quem realmente obtém a vitória. onde está o direito de viver de cujas mãos estão os mais justos. Quem são os mais justos? Aqueles que respeitam o livre arbítrio dos outros seres. E aqueles que o fazem os maiores líderes são fortes e inamovíveis destemidos e lutam por seu povo. Então, a liberdade que eles do lado de lá estavam sobre aqueles que se movem é para escravizar. Porém, a liberdade pessoal não é para escravizar o livre arbítrio. Eles são aqueles que derrubam. Então, ao redor há uma aceleração que está acontecendo agora. E eles sabem prosperar o que está aqui em cima. Está bem em cima aqui. Bem acima aqui. Sempre pensei que são os militares a propósito. Nós vimos que essas pessoas não falam o nome de Jesus. Elas cancelam a palavra de Jesus. E toda essa bobagem que ele fala para orar pela salvação não é no nome de Jesus. O mentor dessa mulher é outra pessoa. O Dr. Ig Thomas escreveu no seu livro inovador em 1976 para fazer uma conspiração. Conspiração ômega. Eu quero ler para você o que ele escreveu aqui. E eu quero ler nas minhas anotações. Deixe-me ver aqui. O futuro que a Bíblia prediz diz que antes do retorno de Cristo na Terra os mesmos seres espirituais envolverão em um esforço final do titânico para seduzir novamente a raça humana. Seu agente humano é chamado de anticristo cuja vinda é após a obra de Satanás segundo Tessalonicense. Esta é a conspiração ômega anulando todas as tentativas anteriores de destruir a humanidade e fazendo privar a certeza da verdade do Messias do ungido que legitimamente pertence a ele. Quando o Messias estiver na Terra a primeira vez que ele veio seus seguidores o serviram e eles estão servindo a ele pela fé. Entidades demonícas estarão vindo na Terra para dar uma outra resposta retumbante à humanidade. É uma missão que a fé vai desaparecer completamente do planeta e é onde nós estamos. Em 2014 lembro-me do implante que eu mostrei para vocês. por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão pegando pessoas e implantando coisas nelas. É a prova científica física de que alguém que alegou uma história ultrajante mas nós temos raio-x e medidores de glauços e todas as outras coisas provando e então encontramos que há um implante que ele faz com que todos lá em Apocalipse 13 grandes e pequenos recebam uma marca na mão direita ou na testa para que nenhum homem possa comprar ou vender exceto aquele que tiver a marca da besta e o número do seu nome e todos nós entendemos direito isso. Mas veja só em outro local em Apocalipse 14 diz que o terceiro anjo diz em alta voz se alguém adorar a besta e receber a sua imagem e a marca na testa ou na mão também o tal beberá do vinho da ira de Deus e da sua ira e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos o que está dizendo aqui que se você leva a marca da besta acabou você vai para o lago de fogo acabou a graça não tem mais salvação para Deus não tem volta com Jesus Cristo qual é a ordem que Deus deu para Caleb e Josué destrua os nefilins apaguem eles o que acontece com a pessoa que pensa que vai ter uma segunda chance se ela tiver a marca da besta acabou ela vai para o lago de fogo por que que sabemos porque ao olharmos o texto de Apocalipse 14 e ao olharmos também Apocalipse 9 diz que naqueles dias os homens que terão a marca eles vão procurar morte e eles não vão encontrar é uma alegoria alguns dizem como é que funciona nos dias de Noé a expectativa da vida é prolongada é 500 600 600 900 anos e eles mostram a eles nós damos a você essa pequena atualização de DNA e vocês lembram que nós somos bons darwinistas nós sabemos onde realmente vivemos este pequeno implante vai mudar seu DNA e todos nós viveremos 500 anos sem problemas ok nos dias de Noé a expectativa de vida era de um cenário diferente eu apresentei para vocês células reconhecidamente de um filme de ficção científica enlouquecido que parece oferece uma explicação realista de como os homens e mulheres buscarão a morte mas não encontrarão nos últimos dias este chip ou implante pode ser alterar pode ser uma alteração do DNA e torna você livre de doenças uma série de coisas que poderia fazer mal para você para o seu corpo você terá um progresso global e você só basta usar esse chip para atualizar o seu DNA e isso vai ser uma forma que eu entendo que eles vão colocar a marca da besta o que está acontecendo agora em tempo real que você pode ver que está se manifestando um cenário para fornecer uma resposta para que os homens e mulheres vão buscar a morte mas eles não encontrarão a revelação de Apocalipse 14 versículo 9 mostra que quem receber a marca da besta vai receber da ira de Deus no cálice da sua ira e eles não vão ter descanso aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca pode haver mais passagem nesse sentido não tem como mudar essa situação é como mudar o ser humano a própria estrutura do ser humano mudar o DNA do ser humano por isso a expectativa de vida vai aumentar a ponto de considerar que isso é o resultado da criação de uma espécie de híbrido em outras palavras aqueles que recebem a marca da besta podem de fato se tornar um tipo de nefilim razão pela qual o julgamento é severo e final do jeito que era nos dias de Noé com dilúvio obrigado louvado seja o Senhor as pessoas estão aplaudindo as boas notícias são e eu encerrarei com essas boas novas é que o escritor ele fala do cavaleiro do cavalo branco que está se preparando o cavalo branco está chegando quando ele vier colocará este reino maligno ridículo e tudo que tem ele destruirá e nós vamos ligar as notícias e você finalmente vai colocar a verdade e você vai ser um governante literal nessa terra porque nós podemos montar em cavalos brancos como diz a Bíblia sem freios e celas cavalos brancos certo? estamos cavalgando com o rei a proposta eu estive lá por 3 segundos 33 anos atrás ele me levou no corpo ou fora do corpo eu não conheço eu só sei que não tinha ideia de onde estava eu odeio cavalos e me vi nas costas desse cavalo branco segurando as rédeas indo ali meu Deus do céu que coisa linda era uma ferradura linda e os exércitos do céu estavam ali empilhados uns sobre os outros eu tive essa visão de uma forma de um animal um cavalo lindo com uma ferradura e todos nós estávamos entrando num canto superior direito no topo no canto superior direito sobre oito filas atrás e os caras na frente são realmente grandes e eu tinha uma ideia do que eu vi eu voltei e disse ao meu pastor e ele disse você já leu o apocalipse? dizendo o rei está voltando coloque a armadura de Deus enquanto isso se envolva na batalha seja ousado se não estiver mostrando essas coisas que tenha recursos todos temos recursos aqui para fazer o seu dever de casa e o pastor Chuck que me convidou está acostumado com os meus monitores psicóticos para fazer o seu dever de casa e os dias de Noé muito obrigado muito obrigado vocês são ótimos e o seu dever de casa